A Tuliana está participando, só que ela está buscando a nossa filha. William, você passou por aí. Você ainda está por aí, William? Oi, marido. Oi, amor. Tudo bem? Tudo. Estou esperando a Laura sair. Está na fila dos carros aqui. Já foram chamar. Daqui a pouco eu estou aí. Está bom, está bom. Estou conversando com o pessoal. O pessoal é meio calado ainda. O William chegou a entrar. Eu olhei aqui rapidinho e vi que o William tinha entrado. Não sei se ainda está aí. Vou olhar. Não, acho que não. Está sim. Ele não quer falar, mas está sim. Oi, meu amigo. Está muito vazio ainda. O pessoal é muito preguiçoso. Está faltando. Está faltando uns sete. Oito, né? São vinte. Não, são vinte e oito. Fala comigo, são vinte. Estão chegando. Estão chegando. São vinte e oito, mas o convidado, o Natan. Natan e Ana e Luiz. A entrega no notebook de vocês finalmente vai ser quarta-feira, às duas horas. quer dizer, o cara está vindo de São Paulo com eles, né? Pode chegar amanhã. Aí eu marquei quarta-feira para garantir. Ricardo? Eu estou aqui. Eu queria marcar contigo uma reunião. Vai viajar? Não. Vamos ver se a gente bate um papo quinto ou sexto. É bom. O cara do Pré-Enem vai começar, entendeu? Vamos sim. O trabalho do Pré-Enem é muito chato, dá um trabalho. Vamos sim. Vamos conversar, sim. Tá? Isso aqui, Ricardo. Quarta nessa aula. Pessoal, boa noite. Deixa eu ver. Tem um pessoal legal aí, né? Já tem que rir, né? Tá chegando. Eles até rir. Tem que ver, Anitta. Ana Luíza. Ana Luíza. Quarta-feira você entrega o notebook, tá? Vê se tu dá entrevista que você é de Maricá. Você é de Maricá, entendeu? Se Natan aí não é de Maricá. Estrangeiro. Vai pegar a mão. Ele vai ganhar o notebook, mas pega a mão, né? Os caras de São Gonçalo em notebook e Maricá. Vocês dois podem quarta-feira às 2 horas? Eu posso. Tranquilo. Então tá, a gente vai ficar de olho em vocês, tá bom? Daniel, Bruno, Ariane. Pessoal, Júlia Sobrinha, nossa crack. Quarta-feira, 19 horas de união, tá? Eu já tenho uma proposta sobre o Projeto M. Já até conversei com os professores, mas é melhor conversar com vocês na quarta, tá bom? Então, tenta não se atrasar, porque não é aula, não. 19 horas, tá? E amanhã eu vou dar a Guerra Fria. Já tá cheio, já, hein? Quem é que já se inscreveu pra Guerra Fria? Sete questões de história. Digita aí. Todo mundo. Aí. Mentiroso. Ricardo, eu vi que você ainda é do tempo que ama os alunos, né, cara? Você não mudou isso, né? Que bom, né, cara? É. Eu acho metade mentiroso, a outra metade ingrato. Mas aqui tem um pessoal bacana, aqui, ó. Quer ver? Olha aqui, ó. Hoje você também. Hoje você tá com a Carolina, se for o que eu tô pensando, é a de engenharia. Se for de engenharia, é top. Ana Luiz, o primeiro, Ariane, Bia Tenório, Bruno Lima, Daniel, Evelyn Nona, de Nova Iguaçu, se for essa, Rainer, Júlia Costa, Júlia Sobrinho, Juliana Maia, que é éter. Marcela Carvalhoz, acho que é a única aqui que tirou dez em redação. Alguém mais tirou dez em redação? Não, né? Só você, né? Natan, Yasmin. É. Thaís Costa, tá aí? William, eu vou, eu vou te ligar pra gente conversar, pra marcar esse lance, é importante a gente conversar. Não, mas não liga não, não liga não, não liga não. Vamos marcar quinta, aí você escolhe o horário, tá bom? Tá. Aí quinta-feira, quinta-feira é feriado, é isso? É, mas pra gente não é feriado. É, tudo bem, normal. Normal. Deixa então, deixa lá. Pra milionário como você, não é feriado. Tá bom, então. Tá bom. uma hora, quer chutar uma hora aí, quinta-feira que eu acho. Chuta aí. A tarde. A gente vai fazer aqui, aqui pelo celular, Nós vamos nos encontrar em algum lugar pra conversar. Vamos lá. Ô, pessoal, faz a lista de presença aí, tá bom? Última aula do Projeto M. Em maio. É ruim. Vamos lá. Bom, deixei lá. Deixei lá pra conversar com ele já na frente. Tá? Aprendi com o Roquete, eu ser ruim assim. É, até parece. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Deixei lá pra frente, agora, pra gente começar. E... Vou tirar esse aqui daí pra frente, do meu leitor. Pronto. Gente, tá? Vamos lá, boa noite. Fala comigo. Fala comigo, tá? É porque eu tô vendo vocês ali. Abra o microfone, alguém fala alguma noite pra mim. Boa noite. Boa noite. É isso. Eu vou combinar o seguinte, tá? Eu tô aqui com as questões na minha frente, tá? Eu leio, faço pra você, e se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, você abre teu microfone, fala comigo, diz o que você quer, e quando a minha mãe chega, eu gostaria que ia chegar, eu não sei, você já sabe como fazer, que toda semana vai ser assim. tá? Nós fizemos aqui nossas duas primeiras provas simuladas, tá? Quando eu falo duas primeiras, é porque eu já tô falando e a gente vai ter mais, tá? Correto? E, como é uma prova simulada, eu tendo que fazer do jeito que a prova deve vir. Que é assim, tem três, sete, duas questões que são fáceis, tá? tem umas três questões, tá? Médias, duas ou três médias, tá? Por que duas ou três médias? Porque tem duas ou três mais fortes, um pouco, tá? Mais fortes do que a West costumaria fazer, é a nossa aposta, você sabe, tá? Que você vai ter nessas sete questões, mas vamos duas pegando, tá? E aí, eu fiz modelos, modelos de prova, aí são as duas primeiras, tá? Por exemplo, essa questão um, de um assunto que eles perguntam muito, de velocidade média, velocidade constante, que é uma coisa relativamente fácil, vou dar uma lida, vamos fazer rapidinho, tá? O céu é uma estrela, é a estrela mais próxima da Terra. distância ser de 150 milhões de quilômetros, quilômetros, a gente tem quilômetros do nosso planeta. A gente diz que a luz anda a 300 mil quilômetros por segundo, olha só, se eu der quilômetro em cima e quilômetro embaixo, tá? Se a gente dividir, vai sair a resposta do tempo em segundos, né? Tá? O tempo é em minutos, ele quer em minutos. Para que a luz que sai do Sol chegue à Terra, é de aproximadamente, vamos lá. Estamos falando de velocidade constante. Essa está ali uma das questões fáceis que eu botei aí na prova, e que uma desse modelo virá, está aí, Nossa tela conhecida, quando vê a constante é delta S ou delta T, que ele pede tempo. Não temos grandes problemas. Delta S sobre V, já que o V é constante, isso só vale quando o V é constante ou quando o V é médio. Tá bom? Muito bem. Intervalo de tempo. vai lá, vê qual é a distância que ele deu do Sol até a Terra. 150 milhões. Tá? 150 milhões. Como é que eu consegui isso? Vou botar com 150 vezes 10 a 6. Isso dá em quê? Quilômetro. Quilômetro. Certo? Muito bem. Tá? Eu na cidade dá 300 mil. 3. Vamos botar 30. Fica mais fácil. Vezes 10. Conta 10 para mim. Se fosse 3, seria 10 a 5. 30 é vezes 10 a 4. a resposta vai vir em segundos. Porque aqui é quilômetro e aqui é quilômetro por segundo. Certo? Tá? Então, 150 sobre 30, 5. Tá? Tocou eu com uma coisa e não sei quem foi. Porque eu não estou podendo ver. Tá? A gente tem que falar. 150 sobre 30, 5, vezes 10, ao quadrado em segundos. 500 segundos. Tá? 500 segundos. Aí ele quer saber em minuto. Ora, então, de alta T é igual. Eu estou com 500 segundos para o tempo que a luz gasta para vir do Sol até a Terra. Depois de 20, tipo 60, para poder passar para o minuto. Tá? Cada 60. segundos, fala um minuto. Portanto, 50 sobre 6. Tá com 8, um vírgula a pouco. Deixa eu olhar ali. 8 vírgula a pouco. Se não, se for enganado, 8 vírgula a 3 minutos. o que nos dá letra C de casa. Repara, primeira questão da nossa prova simulada com o assunto do movimento uniforme e cinemática. Fácil. Não vou entender o que a UES costuma fazer. Essa é mole. Tá? Repara, se alguém tiver alguma dúvida, abre o microfone e diz para mim para eu poder tirar. se não, vamos embora. Eu acho, alguma? Alô? Eu não fui. Tá, mas, acho que não foi não. Sem dúvida, gente, casa está certa. Então, tá. Tranquilo, prof. Tá? Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá bom. Eu vou lá. Númeras 2. Essa seria uma questão de você não poder errar na prova. Eu não poderia errar. Já essa aqui, ó. Um pouco mais pegadinha. Um pouco mais pegadinha. Tá? Ela é aquela terceira entre a média e a difícil. a média e a difícil e tal. Então, assim, junta essa questão. Quando eu disser, troca a pergunta, eu vou chamar de questão média, mas a questão é do líder. Tá? Mas, não é essas coisas. Tá? Vamos lá. É, ela vem faltando, faltando calor específico do gelo. Então, eu mamei depois. Tá? Calor específico do gelo, a pressão normal, 0,55 caloria por grama para o celsius. Não dava ali ela para estar, mas eu mamei depois. Tá lá no no caso de vocês. Tá lá só. No dia de amor, porque a temperatura ambiente era 30 graus Celsius, o João pegou um copo com volume de 200 centímetros cúbicos de refrigerante. Não te preocupa. Não, mas nem refrigerante, eu não sei o que eu não esqueço, sempre os refrigerantes. Não é que se acontecer isso, vai ser água, vai ser assim, considera como água, e por aí vai. Tá? Mas vamos lá. Por enquanto, eu não falo nada. Pegou um copo com 200 centímetros cúbicos de refrigerante e aderir no ambiente, aderir no céu. Mergulhou dentro de dois cúbicos de gelo de massa 15 gramas cada um. Não entendo que fazem isso. Então, mergulhou dentro de 30 gramas de gelo. E o gelo estava a menos 4. Só que ele está num ambiente normal, aberto, ao dia-a-dia. Ele está na habitação atmosférica e gelo a menos 4 não faz fusão. Faz fusão a zero. Certo, gente? Fusão, tá? Que é a passagem de quê? De sóio para nível. Certo? Ele faz a zero. Ele tem que dar menos 4. Ele tem que chegar até lá. Muito bem. Ele se derreteu por completo. Ótimo, ótimo, ótimo. E a gente sabe que o ML foi todo. que ele tem um pouco completo. Suponha que nós temos o mesmo calor específico que a água. Cadê o que eu te falei? Ele ia botar leite, café, refrigerante, as coisas que você vai usar o calor específico igual a 1 calorinha com grana e o grão do céu. Tá? A temperatura final da bebida de João ficou sendo aproximadamente D. Olha, é uma questão do ídolo. Poxa, você sabe, já fiz com você algumas vezes, eu dei mais uma reação pra você ver. Eu tenho água 30 e gelo a menos 4. Eu quero o ponto de equilíbrio. Água 30 e gelo a menos 4. O mestre você só vai dar se encontrar. E se encontrar entre 0 e 30, porque o gelo derreteu todo. Ele diz ali, o gelo derreteu todo. Muito bem. Então, o encontro é entre 0 e 30 em algum lugar. E aí, a gente não tem opção que não seja. Muito bem. O que é que a gente faz? Um dá o outro. Um dá o outro recebe o somatório dos carros trocados é igual a 0. A gente já vem trabalhando nisso há algum tempo. Agora, a água 30 vai só descer de temperatura até o ponto de equilíbrio. Ou seja, conforme a água está aqui, vai descer para o ponto de equilíbrio. Mas o gelo não, né? O gelo vai descer menos 4 ou não o quê? Zero. Vai fazer a fusão e depois descer até o ponto de equilíbrio. Repara, o mestre sobe. a descida da água é simples, é só que a água é sensível. A do gelo vai ser sensível para a gente sensível. Menos 4 para 0 tem que fazer. NL para fazer a fusão tem que fazer em vez. E depois mais um em seguida para chegar até o equilíbrio. Vamos lá. A massa de gelo é linda. Vamos começar pelo gelo. O gelo começa aqui de menos 4 para 0. Então, M C delta terra. Tirem os 4 para 0 e vai hoje mais 4. Depois, NL massa de gelo linda. Calor de fusão ou interna. Mais. Vamos levar até o equilíbrio. M C delta terra. Lembra? Terra final menos o terra inicial que agora é 0 porque o gelo já tinha feito a fusão. Levei de menos 4 para 0. Fiz a fusão depois de 0 até o posto de equilíbrio. falta água. Crianças, 200 centímetros cúbicos de água, 200 gramas de água. Semana passada a gente falou isso. Cada centímetro cúbico é um mililitro. E um mililitro é um grama porque um litro em vez tem um quilograma de água. Tem que guardar isso. Certo? Então, 200 centímetros dos cúbicos de água. 200 gramas. Vezes 1. Vezes, lembra? Teta de equilíbrio menos 30. Não tem mais nada. Estou mandando a água igual a 0. Pronto. Vai dizer assim, caso a questão do índio, vai dizer é. Mas, para a prova da UERJ, uma questão desse nível seria considerada uma boa questão. Pelo menos boa. Certo? A gente já está ganhando tanto que... Gente, vocês fizeram 10 ou 16? Isso aí? O que fez? Eu fiz. Deu 15,2 e pouco. 15,8. Dois. Dois? Deu que é maneira? Deu que é maneira? Você deu 15,16? Vem três respostas que aí estão. Tem que ser lembrado, certo? Tudo bem? E fala de 100 aproximadamente de... Tá? Correto? Aproximadamente 16. Deu que é? O que é? Ah, certinho? Tá? Vocês precisam que eu faça a conta? Acho que não, né? Bobagem. Certo? Aí é só você fazer. Isola o teto de um lado, os números do outro, faz as contas, tá? Dá alguma coisa entre 15 e 16. Tudo bem? Vamos. Fala pra mim aí. Quando ele vai pegar o microfone e diz assim, só falta a conta. Chelo de menos 4 pra zero, fazendo a mudança de fase e indo até a temperatura de equilíbrio. Água voltando de 30 até o equilíbrio. Só uma tarde com a zero, fechou. Fala pra mim aí. Dúvida? Não? Tranquilo? Tudo certo. Tá? Embora, se você jogar no Google e procurar, não vai ver. Isso foi questão fluida. Tá? Correto? Mas, nada de assustador. Já foi a primeira e a segunda. Essa aí, tá? O resto é tudo certo. Essas duas saíram faltando um pedaço. Eu gostei da pergunta dela mais ou menos porque eu não fui atrás de direitinho de pegar o texto todo. Mas, a pergunta é essa que é o que importa. A questão é assim, ó. Tem uma corrente que faz isso. Deixa eu marcar aqui, ó. 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 aqui está a corrente presa na parede. Desse lado e desse lado. A corrente que é homogêneo presa na parede. Tá? O específico de peso W está suspensa em equilíbrio estático entre os dois pontos fixos A e B como mostra a figura. A e B. Tem dois dados aí importantes. Uma é que o peso da corrente vai de W. E outra que esse aqui vem como esse aqui, ó. vai dentro. Escutando uns barulhos aqui, eu acho que ele é minha acaba de tirar de W. Tenta. E que o peso da corrente aqui, ó. Bem no meio. Corrente homogênea. E que o peso da corrente vale pra pra muito bem. Estou na área. Estou na área? Estou na área? Não, né? Acabei de chegar o leopoldo. Pote. Pote, minha querida. Bom, tradição chegou e voltava. Eita, mas tu bagunçou tudo aqui, hein? Tu bagunçou minha câmera. Tá pegado? Não. Você bagunçou tudo. Mas tá ruim, então, eu já tenho aula com a área, mas aí é fora. Não, tá tudo torto porque você tirou o... Tá torto? Tá. Mas ela vem pra ver, não dá? Tá. Bora que bora, bora. Bora. Então, pergunta é a seguinte, a pergunta é a seguinte, qual a tração do fio aqui no meio? Qual a tração do fio no meio da torrente? Bem no meio da torrente? fica calma pra você pra você poder sacar como é que faz isso. Tá? Te pergunto, te pergunto, além dessa força preso aqui no meio, ele se vestiu. uma tração pra cá e, claro, simetricamente a mesma tração do outro lado. Aconteceu. Deixa eu ver se eu tô comprando errado. Ah, sim. Tá. tração D e tração D. Você decria as alterações em modo igual. Tá? Se eu colocar eixos aqui, ó, olha os eixos. o que vai acontecer? Esse ângulo aqui é beta. Vem como ele segue. estamos juntos? Senhoras e senhores, a primeira informação que a gente pode ter nessa questão, eu classificaria como uma das difíceis que eu coloquei na prova para o primeiro normal para o oeste é o seguinte, peraí, ó, deixe o x e deixe o y, para a primeira formação. Tá? Tá? Tá, gente, fantasma agora. Mas, guardando, deixa eu tirar essa aqui para poder fazer com calma. Bom, o que nós temos ali? Nós temos o peso acolhido, e a acolhido. Custações. Três, e a e a e a e a e a e a e a e a e a E você sabe que a cojeção é incrível e que a resultante vai zero. Puta! As projeções cocemo estão aqui só para provar para você que as duas trações são iguais. Porque tanto essa aqui, quanto essa aqui, são ambas cocemo de perna. Estamos juntos? T-cosseno e T-cosseno. Se eu tivesse chamado de T1 e de T2, seria que é 1-cosseno de perna igual a T2-cosseno de perna igual a T2-cosseno de perna igual a o quê? T2-cosseno de perna igual a T2-cosseno de perna. Nem chamei que já era claro que as duas trações eram iguais com semebria. Tá bom? Agora, aqui pra cima é o que a gente pode aproveitar pra valer da questão. é que tem uma projeção, duas projeções pra cima, uma pela tração, cada uma delas é terceiro de perna, certo? Hã? Então, o que nós temos aqui na vez, Lito, aqui? W é igual a terceiro de perna mais terceiro de perna 2 e 3 e 3 e 3 e e e 3 e 2 na cima. Então, o peso é igual a essas duas pra dar resultante igual a 0. Isso me diz que a tração no fio tá? De uma ponta, de uma ponta. Vale o quê? W sobre 2 sendo teta. Calma agora. Quando a gente pararia aqui e colocaria essa resposta porque tem essa resposta pra colocar? Tá? Ou não tem? Ou deveria ter? Eu é que vou ver. Só acompanha. Mas isso aqui é a tração aqui na ponta. Eu pedi a tração aqui no meio. No meio da corda. Então, faça atenção pra você ver como é que fecha porque esse pedido não é comum ser interessante demais de pegar uma questão dessas. Olha só. Vamos fazer aqui. Aqui está a corda até o meio da corda. Ó. 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 Aqui está a parede. Aqui está no meio da corda. Tá? Repara. Essa corda essa parte da corda tem o peso. Na realidade, seria W sobre 2 porque eu estou pegando só metade da corda. ela sofre a mesma tração de antes porque é a mesma corda. Essa tração aqui é uma coisa que vale. Ué. O que eu vou ver aqui? Está trocando o piloto? Cuidado é esse logo. Não, não é esse. Eu peguei o piloto errado. Cuidado é esse que você já não... Não, não é esse que não é errado. Eu acho que é esse aqui. Tá certo? Agora tá. Essa tração aqui, gente, é a mesma que eu calculei antes. Não mudou. É data sobre cento de terra. Agora, quem é a tração aqui onde eu pedi? Gente, como é que essa metade do fio puxa essa outra metade nesse ponto? Ela puxa na direção da tangente. Ou seja, a tração que eu pedi aqui, ó, bem no ponto central, é assim. Vou chamar de ter asterisco. Olha aqui, ó. Essa parte do fio puxa o outro pela tangente. É assim que se marca? Então, ó, essa tração que eu pedi, a tração no meio do fio. Isso aqui não é uma pedida muito comum. Tá? Por isso, é uma questão que se cair, ela vai pegar bem o mundo. Porque, na realidade, vai ficar bem fácil de você ver o seguinte. Olha só. Não vou nem separar. Aqui está o ângulo teta. Nós já sabemos que esse t é validado sobre dois cento teta. Gente, essa tração é a única parte que pode ser projetada. Não precisa ser entendido. A terceira é metade do peso. E a T cosseno é o que? É o que? É o T asterisco? Vai para pensar. Olha, resultante de zero. Essa aqui é vertical. Essa é vertical. A outra vertical é metade do peso. Então, dali, ela está anulando. Essa aqui é horizontal. A outra horizontal não é o T asterisco? Portanto, quem é o T asterisco? É T cosseno de beta. Olha lá. Essa parte aqui. Essa, não é essa e essa. Essa vai dar resultante com a zero. Portanto, vamos lá. Quem é a tração no ponto central do fio que eu pedi? que é W sobre 2 cosseno de beta vezes cosseno de beta. Agora, para encontrar a resposta, dá uma ação lizinha matemática, né? Veja bem, veja bem. cosseno sobre cosseno é cotangente de beta. Isso, se tivesse uma resposta com cotangente, beleza. Mas, não tem agora que vai acontecer aqui, agora que vai acontecer aqui. 2 cosseno de beta, esse cosseno pode vir daqui para baixo, mas é mais comum. Eu posso puxar isso aqui para baixo desse caso de fração, certo o gesto? Não é? Conserva primeiro e multiplica pelo inverso da segunda? Não? Vamos lá. Não, não é. Isso, é, né? Esse cosseno que está aqui em cima, desce e aí vai ficar W sobre 2 cotangente de beta. Ficaria ou cotangente de beta em cima, W sobre 2 cotangente de beta ou W sobre 2 tangente de beta em baixo, que é 1 sobre cotangente, que é cotangente invertida. Fala. muitas perguntas. Vamos lá. Eu primeiro perguntei para eles se eles estavam vivos, porque a gente estava aqui com silêncio, né? E aí começou, o Bruno Lima disse, professora, eu não entendi essa última parte. Aí a Bia falou, me perdi também. Aí o Bruno disse de novo, está difícil digerir essa. Essa última parte a Ana Luiz disse sim, mas quando mistura matemática não sei de nada. Ketley também não. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Bruno disse que até o T igual a W sobre 2 seno de T, claro, estava tudo tranquilo. Estava tudo tranquilo. olha para mim. Peguei a metade do fio para poder marcar a força que eu pedi. Porque eu pedi a tração no meio do fio, no ponto aqui no meio. E não aqui, nem aqui. A tração aqui. Te pergunto, a parte aqui me diz, como é que o fio da direita puxa o fio da esquerda? horizontalmente? A direita sobre a gente, não é assim que ele puxa? Puxa aqui. Então, olha aqui, imagina, eu peguei esse pedaço e separei. Para eu pegar esse pedaço e separei, eu marquei a metade do peso no centro de massa, marquei a tração lá em cima, porque eu já sei como ela vai, e marquei a tração que eu queria, que era no meio do fio. a tração aqui no ponto central do fio. Não precisa de você aí. Quer? Eu estou aqui, sim. Só vim pegar aqui, eu estou aqui. Eu quero saber se essa marcação dessas três coisas, já entendi. A marcação dessas três coisas, essa tração já estava. Peguei metade do fio, marquei metade do peso. E que é a tração desse ponto central? eu escolhi isolar a metade da esquerda. Como é que a direita puxa a esquerda? pra ver a gente. Assim não. Horizontal. Certo? Vê se dá. A Ketan disse que entendeu. Aí o Bruno disse, até aí foi. Esse pedaço foi. Então, peraí. Vou botar uns eixos. Pra você ver, eu não fiz lá as imagens, parece que faltou pra vocês um pouquinho de organização num pensamento menos pragmático. Então, é pra mim, Quais são as forças que estão aqui? O peso que é dado nos homens são melhores. Remagado assim. A tração de eu já sei quanto é que vale porque eu fiz as contas na primeira formação com o fim inteiro. Ela vale isso aqui. E aqui está o outro teto. E aqui a tração do ponto central. Que eu chamei de T asterisco. Está aqui as três forças. Caras e senhores, a tecido essa aqui se anula com o metade do peso. Não é isso que eu pedi. Eu pedi a tecido a tecido. Essa é só projetar para o outro lado e ver que essas duas vão dar resultante igual a zero. E quem tem essa aqui? É quem gostou de teto? Certo ou não? Essa aqui vai ter a tecido? Então, tecido de teto é igual a tecido asterisco. Vê agora como é que ficou. o Bruno disse que foi, a Marcela também. Tudo bem? Então, agora acabou. Ok, foi. O ceno de teto sobre ceno de teto é cotangente de teto. Eu podia ter uma resposta assim, W sobre dois cotangente de teto ou então cotangente de teto é um sobre tangente de teto. Um sobre tangente de teto. Olha aqui, a tangente de teto desceu. E cotado sobre dois tangente de teto. Letra A de Araponga. Araponga? Vê se foi. Foi? Foi? Agora foi? Foi. Agora foi? Foi, sim. 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 Tá bom. Ó, repara, essa doeu, tá? Essa na prova na bateria, bateria, tua vaga vai vencer, tá? É verdade. Aqui tá, o Rainer disse, eu diria que seria bom outras dessas, prova, numa outra aula. Se nós vamos fazer, a gente tá fazendo exemplo. Só que é assim, eu quero te mostrar como é que vai ser essa prova. E você tentar pegar essa prova toda e fazer, no máximo, 25 minutos. No máximo. Porque você deve fazer uma prova dessa. Tá? Entendeu? Então, olha só, no tempo certo, seria 21, como a gente tem uma certa margem, até 24, 25 minutos, de tomar assim. Você tem que ser essa, essa levaria depois de vocês. Mas era a vaga aí, né? Mas era a vaga aí, né? Mas era a vaga assim. Por quê? Porque a gente tem que acertar de cima pra cima. Acertar pra eles, quer na matéria, seis ou sete. É que é marido ou seis. Erra uma, duas, ele pode até ter assim uma ou outra assim, mas várias assim não vai dar. na realidade, a gente não conversa muito sobre isso. Agora vamos conversar mais perto da prova, mas, tá? Eu já falei pra vocês e vou repetir dez vezes. Esse é um dos maiores, se não, o maior desafio que o vestibular tem. A vaga de desistir não é. Eu reputo esses desafios e a gente não precisa de passar por aí uma coisa. Certo? Então a gente tem que ir pegando lá o jeitinho e fazendo o que eu vou fazer. Essa é das bolas. Se você pensar bem... Não, não, não. Vai pra lá. pensar bem. Aconteceu. A primeira lei de mil com duas vezes. Primeiro, com a corrente inteira pra pegar a tração nas pontas. Tá? Depois, com metade da corrente pra pegar a tração nesse ponto que eu pedi. A gente vai fazer a moda no futuro? Tá? Mas não vai ser até agora, não. Eu não quero que você... Saia correndo. utiliza o computador. Assim, ó. Porque eu vou pendurar uma espira, um arco que tem peso. Tá? Vou dar um ângulo qualquer aqui, ó. e vou pedir as situações nesse ponto. O que eu vou que você veja, tá? É que se você instalar essa parte aqui, dessa espira, essa parte, a parte de baixo puxa assim, puxa assim. na tendência. Aí eu vou ter peso, tração, tração, fazer a resultante, tá? Aí a tração tá cima, fazer a resultante e fazer algo. E você vai ter que lembrar dessa história de tração e aqui no ponto sobre a vida na tendência. Tá? É claro. O Daniel perguntou se essa questão é de qual prova. Segredo. Claro. Essa questão, essa questão, você tem, você tem vidro de vida superior de física, vidro? Tem parente que teve alguma coisa que era que era calórica e que eu falo de uma raiva de leve. Essa questão, é de que o Raiden Reza morou em tudo e que vive de todos os estertos. Tá? Um dos famos que eu mais visitado no primeiro ano de raiva tecnológica de todas essas fatias. Amor, que que é bom? Tá? Pega o clube no Brasil e diz que é choro. Aí você tem que que se dá. Tem que fazer o chato para o chato. Ó. Tá quieto. Ele tá meu favor lá dentro. O Daniel falou que parece que é a questão do Moisés. É. Talvez o Moisés possa ter até, não me lembro, tá? Porque esse meu livro do Moisés, eu tive o livro do Moisés escrito à mão por ele. Tá? Eu não sei onde foi parar. Eu tenho outros falando que o primeiro. O Raiden é muito. Tá? Pode procurar se vai ver aquele livro de copos de estresse que estão lá. tá? Tudo bem? Então, vamos lá. Questão 4. Vamos lá. Mas eles já conversaram com você sobre as questões que tiveram problema ou não? Não, não, não. Eu não sei que eu vou dar isso. Não. essa primeira não. Mas próximas eu vou fazer. Tá? Então, a gente vai fazer todas as questões? Porque às vezes tem alguma aqui que não precisa. Mas, por exemplo, a primeira é muito fácil, eu fiz, Não, tudo bem. Tá? É só que você vai reclamar. Eu acho. Fica mais bonito. Cheguei para tomar conta da sua vida, Marita. Quê? Cheguei para tomar conta da sua vida. Exato. Cheguei. A gente vai fazer um tom com pressa. Por exemplo, essa questão do quadro, ela já tem história na minha vida. é engraçado porque ela é bem conhecida e, por incrível que pareça, ela foi questão para, é quase inacreditável, tá? Ela foi questão para a prova de mestrado em Físico Fundão. Para entrar no mestrado. Mas não é possível você fazer uma questão dessa coisa. É sim. Tá? Eu entendo como é que é o que vai fazer uma prova para mestrado e a gente bota uma questão com essa. E o pior, se eu quero errar, eu tenho que fazer mestrado, sei lá onde. Mas, não pode fazer. Não tem que passar. Agora, caiu uma questão. Eu fiz essa questão com a turma híbrida no passado híbrida no passado e me caiu uma questão que a escolha do híbrida parecidíssima, praticamente igual a essa. Tá? E o pessoal da Oeste, tá? Eu não conheço, eles me agacem nessas provas. Quando tem alguma coisa que ele possa pegar e aproveitar, eles sempre pegam e aproveitam. Quem sabe se não agacem aqui? Olha só. Um do anel contendo água sem recouso em relação à sua área horizontal. Tinha um elevador, a física é um elevador. No interior do outro anel flutua na água um objeto conforme mostra a segunda abaixo. Sendo, vou chamar isso aí, não sei se é cama, vou chamar de cama. Sendo cama, tá? A fração do volume do objeto que está abaixo do vídeo ou da água. Tá? Assim. No elevador tem aqui um recidente. O recidente contém água e tem um corpo menos denso que a água óbvio porque ele está boiando com uma parte do cabelo e com uma parte da fonte. Tem um corpo aqui em equilíbrio na água. Muito bem. Sabe, senhoras e senhores? As coisas que atuam nesse corpo, você sabe, são o peso do corpo e o empuxo. Aquele no centro de massa do livro deslocal. Ó, peso do corpo no empuxo. Quando ele está em equilíbrio, quando ele está em equilíbrio, o peso do corpo e o empuxo se anula. Tá? Até aqui eu acho que está tudo bem. Tá? Eu posso colocar aqui como o peso do corpo, massa do corpo, exigir, como o empuxo, o vidro líquido, o volume submerso, que tem a ver com o jama que ele falou ali, tá? Que ele está explicando a fração do volume do objeto que se encontra abaixo do vidro da água. Eu vou te até usar o jama aqui, pronto. O volume submerso, você exigir. Gê, Gê, lembra? Lembra? Lembra que densidade, que massa específica do corpo é massa sobre volume, certo? Tudo bem? Portanto, a massa de um corpo é a densidade do corpo sobre volume do corpo, certo? Hã? Estamos juntos? Se eu quiser colocar aqui, ó, no corpo o volume do corpo vezes Gê é o peso. E do líquido, volume submerso vezes Gê. Agora, uma coisa é assim, olha aqui, olha só que coisa interessante, não depende do Gê o volume submerso. Você pode ter esse corpo aqui, pode ter esse corpo na rua, pode ter esse corpo em Marte, em qualquer planeta, em qualquer lugar, em qualquer Gê. O volume submerso não depende da gravidade. e é isso que pega nessa questão. Olha só, considere as seguintes possibilidades para o movimento do elevador. A primeira, o elevador tem repouso. Tá? A segunda, o elevador se encontra acelerado verticalmente para cima, tá? Se o elevador está acelerado para cima, é porque na realidade o sistema o sistema inteiro acelera para cima, tá? Olha uma coisa que eu vou ter que te mostrar aqui que eu acho que vai valer a pena você saber disso em física. mas vou bem devagar para você poder entender. Bem devagar. Gente, cuida o elevador parado, quieto, quieto, a gravidade aqui dentro e a gravidade de fora é G. A pergunta? Certo, não estou conversando mais aqui. O elevador parado, quieto, a gravidade aqui fora e aqui dentro é G. Agora, entenda, o elevador acelera, lá dentro você está submetido a uma nova aceleração porque você está em um ambiente em que às vezes você mora de panela porque a gravidade é diferente. Já para pensar no negócio que eu vou te explicar aqui, quando você está aqui no ônibus que acelera para a frente você sente lá dentro uma aceleração para trás como se fosse uma materialidade que a gente empurra para trás de trás do ônibus. Sim ou não? Toda vez que você está dentro de um sistema que acelera aparece um campo que é igual a essa aceleração só que em sentido o quê? Contrário. Então, por exemplo, aqui existe a gravidade G normal do planeta. G normal do planeta. Tá? Se o elevador acelera para cima quem está lá dentro sente essa aceleração? Sente. Mas para cima ou para baixo? Para baixo. Por isso que as balanças marcam mais dentro do elevador e tudo aí vai? Porque lá dentro do elevador dá a impressão que a gravidade é maior e não é só a impressão, é mesmo. Por exemplo, você deixa o corpo cair dentro do elevador, na realidade a gravidade para ele é G mais A quando ele está acelerado para cima. Se o elevador tiver acelerado para baixo ele vai acelerar para baixo. Lá dentro você sente essa aceleração para onde? Para cima. Como G é para baixo G para baixo com A para cima a aceleração para baixo diminui o canto gravitacional aparente do elevador na realidade o elevador vira um local de gravidade diferente é como se não vai de nosso planeta ele vai ser muito de gravidade tanto que se o elevador cair com um G se despencar e cair com um G você não sente peso. Pensa se ele descer com um G lá dentro você vai sentir um G para longe um G para cima e um G para longe abaixo para dar gravidade igual a ponto zero você quer saber como é que o pessoal simula a gravidade zero nesses aviões tem gente que paga uma nota para isso você tem um avião e as janelas não estão não existem não estão abertas mas você não olha o que está acontecendo lá fora depois você tem um idômico mas o cara está com uma altura bem grande o avião está andando horizontalmente ele simplesmente vindo de motores esse avião continuando andando para frente né mas ele está caindo com um G como lá dentro você não sente um andar para frente que a velocidade de G vai se manter o que? constante tá se o avião cai com um G na vertical e você tem um G contra a neve beleza avião cai com um G lá dentro você sentiria esse G para cima G para cima com um G para baixo trazer um G para baixo de zero até que o avião religa e aí você é bom dar em baixo então você vai cair mas eles avisam antes só que vou te contar uma coisa se disser para você como é que é isso pode ser que você não tenha vontade de ir mas de alguma maneira essa é a maneira de você simular a gravidade de zero então olha o que eu estou te falando por exemplo uma coisa que é um truque interessante o caravador no elevador diz que vai deixar o corpo cair de uma altura quando tem uma aceleração aqui fora os livros fazem então uma volta para fazer esse problema chamam o chão de posição zero o corpo de posição H falta duas equações uma de cada um depois igual e tal criança suponha esse H se não tivesse aceleração nenhuma ele seria um meio chegando certo esse G igual a 10 suponha o elevador está acelerando para cima com 2 vamos lá gente se o elevador está acelerando para cima com 2 você sente o dolo dentro para onde para baixo como já tem 10 10 mais 2 12 você pode fazer qual o tempo de queda qual o tempo de queda você pode usar a gravidade igual um G que é 10 mais 2 12 e faz a questão do elevador do referencial para o inercial sabia dessa? tá? então acompanha quando ele se segue o elevador está acelerado para cima ele criou uma gravidade nova lá dentro uma gravidade maior ou menor do que a normal como a gravidade você acelerou para onde? para cima lá dentro você sente essa aceleração para onde? para baixo é sempre contrária quando eu tenho um G mais a aceleração do elevador você acaba de estar num sistema em que a gravidade é maior ou menor do que a normal? fala gente quando eu vou acelerar para cima a gravidade ficou maior ou menor do que a normal? fala maior maior vamos lá sobre a pressão exercida pela água no fundo do tonel eu fico besta como é que alguém faz uma prova para físico e escreve uma besteira sem tamanho como essa pressão exercida não existe pressão não é força pressão não é espalhamento da força isso seria a força sobre o fundo transmitida pela pressão você precisa pressão no fundo a pressão exercida o cara que escreve um negócio nesse ele vê um caçal de ploma dele mas deixa e o pior prova para mestrado nós vamos lá sobre a pressão no fundo do tonel pressão no fundo do tonel e essa fração gama aqui de volume do objeto quando a energia vai ser correta para as duas situações quando você encontra em repouso no sistema de referência da queda e na segunda e na segunda e na segunda se encontra ferrado verticalmente para cima dia em dia pressão está ex-enegre quem é? se eu tenho aqui uma altura H quem é a pressão aqui no fundo? é a pressão estrela que é atmosférica faz a famosa pressão hidrostática e a pressão hidrostática é IGH lembra? pressão hidrostática IGH ora se o G aumenta porque a batulha acelerou a pressão hidrostática vai aumentar então se ele pergunta a pressão no fundo essa pressão tem que ser maior porque o G aumentou agora e o nosso amigo calma que é o volume submerso me diz ele depende ou não depende de G não depende se ele não depende não muda nada e é o que as pessoas erram quando vê que acelerou o cara diz que esse troço afundou ou vai afundar mais triste mas é o que quase todo mundo conta quando essa pessoa cai e dá uma confunda por exemplo vai ter um alto índice de erro no índice tá então acompanha cuidado com essa tá na situação um que é o elevador de repouso a pressão é a mesma na situação dois não deixa eu ver qual é a resposta peraí letra B na situação 1 a pressão é menor na situação 2 certo certo na situação 2 hoje está acelerado a pressão aumenta porque aumenta o G e a pressão é MGH tá na situação 1 a pressão é menor na situação 2 na situação 1 a fração gama é a mesma da situação 2 tá tira a letra C já vai ver na situação a pressão é a mesma não é na situação a pressão é menor na situação 1 a fração é maior não gente resposta na situação 1 a pressão é menor do que a situação 2 claro então G aumentou a pressão no fundo agora a fração o volume submerso é o mesmo o que não depende de G então resposta vence bola eles estão conversando aqui eles estão comentando aqui verifica aí no material vou olhar daqui também que na questão deles a Marcela Carvalhais que falou que o gabarito estava a letra C esse gabarito está todo lá no final não dá aí na situação 1 a pressão é a mesma na situação 2 tá isso e os letra C na situação 1 a pressão é a mesma não é a letra de fora foi eu o fruto difícil do gabarito eu que errei tá então vem aí também na questão 4 a 7 esse gabarito deixa eu ver amor eu já sei que foi essa questão ela tinha ABCDE aí eu arranquei uma das peças para se ela perceber e aí saiu da posição troquei o meu marido mas eu tenho a dúvida olha só a pressão aumenta o gel aumenta a pressão aumenta o volume do trimestre se mantém o mesmo da primeira depende de isso dá na letra V de bola você vai para o domingo vem na situação 1 a pressão é menor que a situação 2 certo na situação 2 a pressão é maior do gel é o mesmo tá e na situação 1 a fração gama é a mesma situação 2 a letra deixa de bola tá bom tá corrigindo aqui já vamos acertar a questão 5 eu chamaria essa de fácil assim a questão 4 é boa tá bem como bem como a 3 acho que a 3 e 4 são as duas melhores vamos lá a questão de 5 da primeira prova vamos lá a questão de 5 sempre tentando acertar o que a gente vai mudar tentando fazer questões pra tentar pegar essa prova aí de jeito essa questão me parece que é deles tá não tem nenhum problema porque a gente só vai mostrar o estilo deles que eles perguntam isso várias vezes esses histórios homens idênticos foram associados em quase circuitos distintos submetidos a mesma atenção tá as condições a corrente elétrica de menor menor intensidade se estabelece em qual circuito bom gente todos são submetidos a mesma atenção questão 5 e essa atenção essa voltagem é R vezes R vezes I até que eu tenha um tempo por isso I é a tensão sobre R portanto como eles pediram a menor intensidade de corrente tem que ser a maior resistência e isso não pode ser problema pra você por exemplo a primeira são quatro resistores iguais em paralelo então a número um a resistência total equivalente é R sobre 4 são quatro iguais é só dividir pelo número de iguais certo lembra eu quero a maior resistência pra ter a menor corrente tá na 2 na 2 você tem 2R com 2R com 2R com os três em paralelo são de novo três iguais três iguais 2R com 2R com 2R então quem é o REC 2 2R sobre 3 que são três iguais dois terços de R aumentou de 0,7R aqui R sobre 4 é 0,25R cresceu três eu tenho R com R em paralelo R com R em paralelo R sobre 2 somado com R que tem série com os dois vai dar R mais R sobre 2 vai dar 1,5R R mais R sobre 2 qualquer dúvida fala pra mim e na quadro tô fazendo rápido porque é muito fácil uma de 3R em paralelo com 2R 3R em série em paralelo com 2R em série tá posso fazer o REC 4 o produto sobre soma vai ficar 3R vezes 2R sobre 3R mais 2R que é 5R tá 4R com R isso vai dar 6R sobre 5 ou 1 fígula 2R portanto a maior resistência que é a menor corrente tá no circuito 3 letra C pedaço de abalido bacana só fiz besteira com abalido se eu troquei alguma coisa porque eu percebe se eu sei que eu sei o caso ah que bom Bruno disse que essa é bem tranquila essa é bem tranquila mas essa é uma questão deles da própria média tá porque eles perguntam questões de circuito desse jeito há muito tempo sempre tem uma tá então coloquei uma questão dessas pra você ver o seguinte uma dessas vai dar a prova esse tipo de questão que dá medo porque tu não pode errar isso de jeito nenhum mas de jeito nenhum tá se você erra uma questão dessa vai dar um grande passo contra a sua vaga porque todos os seus colegas que estão discutindo realmente com você vão acertar tá eles estão discutindo e também tem isso né gente tá tem gente que sai na rua um dia o cara sai na rua foi comprar pão aí ele viu a filha ele entrou quando ele viu e é instituição pra ué vamos querer pra medicina o cara errou de fila o cara entrou em fila errada tá não passa nem exame de fezes de geral tá o pessoal é medicina esse cara também tá em medicina tá cheio deles quando você olhar assim tem 40 pra um até tem 4 pra um todos os 26 são 7 e 1 repara o problema é que os 4 pra um os 3 pra um de medicina são os melhores 3 4 pra um de todo o pessoal porque não tem jeito o nível que eles pedem não tem jeito então a gente tem que mandar abraço pra fazer uma questão dessa vai na prova você tem que passar por ela tá tranquilo essa é mais uma que você tem olha só essa 6 para romper uma ligação de hidrogênio tá de um mol de DNA é necessário um valor médio de energia essa fase tá de 30 mil joules 30 quilojoules essa das fases também 30 ou média 30 quilojoules ou seja 30 mil joules 30 vezes 10 ao cubo joules não expressando forças dissipativas ativos e tal sendo um g igual a 10 esse valor 30 mil joules tá é capaz de levar um corpo de massa de 120 quilômetros até uma certa altura H qual o valor dessa altura H olha que a questão corre quem é o trabalho para ele levar o corpo a uma certa altura H quem é o trabalho igual ao trabalho do peso quem é quem trabalha contra e o trabalho do peso a gente chama de energia comercial ele é M GH ele quer saber o seguinte 30 mil joules já vai levar um corpo de massa 120 quilogramas até que H até que altura então vamos lá eu tenho 30 mil g a massa é 120 o G é 10 eu quero saber o H uma duas ou uma duas então vai dar H igual a 300 dividido por 12 300 dividido por 12 da conta é 25 25 tá 25 essa junto com a primeira que me parece que é uma questão dificílica tá difícil 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 errar certo essa não tem nem o que eu falar certo a magia eles caíram eles fizeram caíram na armadilha não sei não sei não sei não sei curioso pra ver se a gente derrubou curioso pra ver se caiu na armadilha eu não sei se eu deveria colocar lá depois eu quero a opinião de vocês sobre isso tá eu não sei se eu deveria colocar isso que é uma questão e tal nessa questão Deus do céu olha só tem um balão um balão de gás menos denso que o ar por isso tá tendência de subir tá ou que me empuxo ali ó me empuxo é maior que o peso e dá preso ao chão olha o balão rompendo o hélio afixado por meio de um fio leve ao piso de um vagão completamente fechado tá aqui um balão de gás dentro de gás muito bem o fio permanece na vertical enquanto o vagão se movimenta como reconstante ou isso ou em repouso porque os dois são resultantes igual agora repouso e MRU tá entendeu e o vagão está andando com o reconstante é uma coisa que está de repouso lá dentro resultante quase zero muito bem se o vagão for acelerado pra frente tá o que vai acontecer com o valor ou com o carro nesse momento as forças do balão são o empuxo a tração e talvez aqui o apelo indivíduo o preço do balão e dando o resultado de gás zero tá agora uma coisa que você tem que saber é que o impulso acho que você diz assim o impulso é sempre assim é sempre na vertical o impulso é ao contrário ao que você chama de gravidade vocal como a gravidade aqui aqui tá é de eu estou em movimento uniforme quando você tiver zero eu tenho a gravidade normal não tenho nenhuma celulação não estou vagando olha só a pegadinha crianças ali está no chão o ano o vagão acelera para a direita presta atenção tá o vagão é acelerado para a frente para a direita se o vagão lembra o elevador lembra o elevador se o vagão acelera para a direita eu sei que você não vai você não acreditou no filme se o vagão acelera para a direita lá dentro você sente essa aceleração para a direita ou para a esquerda para a esquerda para a esquerda então lá dentro eu tenho aqui ó um cadí para você ver a gravidade do cheiro do planeta e a aceleração de Einstein quem se enxergou poxa no vagão então olha só olha só a pegada dessa questão eu vou ter uma gravidade aparente assim ó a chama da gravidade normal com a aceleração de Einstein que apareceu que é a aceleração contrária de novo por a esquerda para frente eu sinto uma aceleração para onde? para trás então se eu tenho uma aceleração para trás e uma gravidade para baixo eu tenho uma gravidade especial desse jeito é ou não? criança isso quer dizer o seguinte o valor vai assim vai cacete para não vai nada não vai para frente não o que é isso na realidade o impulso é contrário é na direção da gravidade da nova gravidade ele ainda está assim ele vai ficar para cima mas está acima desse jeito esse é o novo impulso o peso do balão está assim ó na direção da nova gravidade e atração do fio prepara quando ele deve assim o impulso para cima quando ele chegou assim ó o impulso é para cá tem que dar problema na tua cabeça tudo se tivesse um corpo pendurado e você acelerasse o corpo que ia para cá ela aqui é balão não tem balão não é um corpo pendurado assim se acelerar para lá ele vem atrás né olha porque ó esse é o novo peso e essa é a nova atração a gravidade ficou assim visto por cima é mole de você entender isso visto por baixo é difícil de entender pra cacete pra cacete manda pra frente e como essa gravidade é maior do que essa a atração até aumenta a atração fica maior olha essa questão já foi questão de prova essa aí eu erro não consigo visualizar isso não muito difícil sabe o que aconteceu com essa questão teve tanto problema que um cara foi muito engraçado isso que um cara resolveu fazer a experiência ele pegou uma coube uma coube tirou os bancos da clome prendeu uma bola de gás dentro do chão da clome botou um monte de câmeras pra filmar e na hora que ainda fez praticamente eu vou pegar esse agora que agora eu vou fazer isso aqui e vou fazer esse balão andar como ele tem que andar que é pra trás e ir pra frente cara ele tava parado que é a mesma coisa que ele tem quando ele foi tá as ligas com as cônidas acelerou a a a a ele ele olhou pra trás e disse assim não é possível voodoo tá ele todo mundo ria loucamente ele foi jogar uma ré pra ver se se não vai se não vai viciar vir pra frente quando ele jogou a ré ou o lão pro mesmo lado não peraí pra frente quando ele jogou a ré e pra atrás quando ele jogou a ré que nasceu pra trás e o balão foi pra trás ah tá foi voltando pra frente por quê olha a posição olha a posição olha a gravidade o peso tava assim o impulso tava assim o peso ficou assim o impulso ficou assim como o impulso o lado que o peso o balão foi pra frente tá é quero saber na hora que vocês foram fazer essa questão na hora que vocês foram fazer tá vou perguntar aqui quem acertou queria que acertou esse negócio que o balão ia pra frente na hora na hora agora não faz o fundamento agora agora não vai porque a resposta o Rainer disse que errou é que o balão vai pra frente e a atração aumenta a Bia errou também a Ketlin errou eu errei a atração mas eu acertei que ele ia pra frente disse o Bruno a Evelyn disse eu não eu errei eu também errei gente a Marcela disse eu acertei porque tinha visto um vídeo do manual do mundo que ele faz esse experimento acertei a atração mas errei o movimento disse o Daniel olha de qualquer maneira a questão maior nisso é a seguinte uma questão dessa em prova se ela vier ela vem pra pegar meio do mundo então tem que fazer tem que ter vindo essa aula e eu então assistindo o vídeo do manual do mundo se não manual do mundo manual do mundo é por quê? essa é é de lascara essa é de lascara bonita é a gente vamos lá a gente não devemos fazer as regras inteiras não? ah mas aí vê se teve mais problema onde é que eles tiveram problema não 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 tá vamos vamos continuar fazer pegar outra prova logo tá e vamos dar mais um mais um tempinho aqui primeiro essa primeira que é uma questão forte essa é forte mesmo tá e aí o triste começa com uma questão difícil sacanagem essa quantidade já já começa perder a vontade de fazer o Daniel falou que essa 1 veio pra acabar com a saúde mental a saúde né é o Bruno disse que se começar com a questão nova é difícil ele pula logo mas dá uma desestabilizada mesmo dá um sofrimento de sair vem de propósito porque quando a primeira vem assim tá desestabiliza eles não podem desestabilizar porque não pode tá só que a primeira vem pesada e ela já pode assim pra pegar tá olha só aqui eles de agora o pequeno tubo de ensaio de massa 50 gramas o famoso é usado como luteão o que que é isso uma espécie de maia miniatura que pode subir ou descer verticalmente dentro da garrafa ali ó tipo pet que você pode amassar tá que tá cheia d'água na figura 1 a seguir você vê uma montagem onde o tubo é prendido parcialmente com água parcialmente tá e mergulhada na garrafa pet que tá cheia d'água muito bem o tubo fica com sua extremidade aberta voltando pra baixo e tem uma bolha de ar lá dentro da parte de cima fechada tá bom o tubo ficou com sua extremidade aberta voltando pra baixo uma bolha de ar de massa pequena abricionada até dentro do tubo formando com ele um sistema chamado de lujão a garrafa é herneticamente fechada e o lujão tem sua extremidade superior fechada também a bolha pior né como aquela bolha fica ali se a parte de cima fosse aberta ia subir e ia sair o sistema então a coisa é assim nós temos aqui a linha d'água com a garrafa fechada aqui o tubo o tubo ó água tem aqui lá fora tem água em todo lugar tem aqui que ter uma bolha de ar tá tudo bem vamos lá uma pessoa ao aplicar com a mão uma pressão constante sobre a garrafa faz com faz com que entre um pouco mais de água no lujão gente se eu aumentar a pressão aqui lembra esse pedaço é um IGH se eu aumentar a pressão o H tem que aumentar porque a pressão aqui dele vai aumentar o volume do gás vai diminuir você entende ó a pressão ó nessa linha e nesse ponto é a mesma porque são pontos e sobram não chega a mesma pressão se eu apertar a garrafa a pressão aqui aumenta a pressão aqui aumenta também como aqui é um gás quando a pressão aumenta o volume diminui então ele vai subir se eu apertar isso aqui esse pedaço sobe isso quer dizer que aumenta o peso aumenta a quantidade de água que entra atribui a bolha de ar olha o que ele diz uma pessoa aplicar com a mão a pressão constante sobre a garrafa faz o que entre mais água do que o diante comprimindo a bolha de ar essa condição o diante desce conforme a figura 2 a partir do repouso de zero com a pressão constante ele percorre em 60 centímetros até chegar no fundo da garrafa em um segundo gente cria um peso menos empuxo aqui só que o peso fica maior que o empuxo e ele desce peso e empuxo peso menos empuxo dividindo o empuxo porque a bolha ficou menor se a bolha ficou menor o volume ficou menor de ar então peso menos empuxo fez ele descer com a aceleração tá aí chegou no fundo aí um segundo após chegar no fundo estando no jão de repouso no fundo a pessoa deixa se pressionar ela voltaria ao nível normal e aí o empuxo toma ganhado o peso e o nosso sobe após chegar no fundo estando no jão em repouso a pessoa deixa se pressionar agora ele responde e o jão sobe o marinho sobe só falta a segunda vez percorre os 10 centímetros só que nem um segundo antes ele percorreu 3 mil e 1 segundo suprir com a aceleração maior não tem atrito nem uma aceleração na descida o volume da porta permanece constante em V0 ou V nas duas situações se eu já não tiver zero a situação da descida o V é a situação de subir o V é maior o aumento do volume é mais que ele puxa e ele reduz o peso a pergunta é essas condições com a variação do volume sofrida da cadeira do mundial e olha minha prova tinha um ideal água o gabinete da prova lá tinha um ideal água que é 10 ao cubo quilogramas por metro cúbico a mesma coisa que um grama por centímetros o cúbico mesma coisa ele quer o belgavê toma com calma com calma para fazer as contas devagar gente na descida quais são as contas que é bom pê-se no que fala pê-se no que só tem duas não tem 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 é pê-se o que empuxo empuxo lembra comigo que empuxo é incluí-se no volume de minhas vezes em dia nós já usamos esse empuxo 500 vezes ele tem que cair na prova tem que cair então vamos lá gente na descida quem é que ganha pê-se ou empuxo e desacelerado o que ele ganha pê-se ou empuxo pê-se 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 então a resultante é pê-se ou menos como chamar de zero tá o empuxo com a bolha é menor pê-se ou menos empuxo é massa vezes a aceleração com a zero a aceleração de descida acontece que eu posso saber essa aceleração de descida a massa do gel a gente sabe lá no início tinha 50 gramas 50 gramas gente quem é essa aceleração de descida o movimento uniformemente vai dado delta S igual a C0T mais meio de até 2 certo que o C0T é igual a 0 delta S vou fazer tudo no sistema internacional depois eu passo que quer a resposta em centímetro eu vou achar em metro cubo depois eu vou eu vou para centímetros tá tudo bem precisa 0,6 metros 60 centímetros certo quer dizer igual a um meio de a zero o tempo é um a menos descida portanto a aceleração de descida vai dar 1,2 metros por segundo ao quadrado vamos lá quem é o peso do medião aqui ele é celo quem é o empuxo da é o mi da água vezes o volume da bolha vezes g é igual a massa 3 a zero a primeira equação eu tenho a zero tenho a massa do chão tenho o que dá água tenho g tá mas o que a gente quer é a diferença de g das duas situações g vamos lá essa aqui é a situação de descida vamos lá como é que é a situação de subida subida vamos lá na subida quem ganha peso ou empuxo na subida empuxo quem ganha empuxo então vai ficar empuxo menos o mesmo peso geralmente empuxo menos o mesmo peso eu estou usando tanto quadro que eu vou ter que apagar depois tá isso não está legal você tem feito menos mas eu esqueci tem feito o que? porque tem que fazer conta dessa vamos lá quem puxa o menos peso é resultante igual é só que agora é um novo A aqui de novo o V0 de novo é igual a 0 o delta S é 0 e 6 agora tem uma aceleração de subida ela é um meio de A o tempo agora é meio né gente o tempo é meio segundo subida a quadrada pensa certo meio a quadrada com 4 2 vezes 4 com 8 6 vezes 8 48 essa aceleração não vale 4 4,8 metros por segundo essa é a subida tá agora o que eu posso fazer aqui o empuxo o empuxo na subida é aqui da água vezes o volume da água durante a subida que é o volume sem a pressão vezes G menos Mg tá que isso é a massa do chuparino né do chuparino M vezes A e o A eu tenho vai na segunda equação como esse V é maior do que esse eu vou fazer o seguinte eu vou fazer aqui eu vou tirar a mão desse Mg aqui ó quem é esse Mg é M vezes A0 que eu tenho mais mais que dá a água C0 G certo gente vai ser o empuxo de quadro hãm esse é o Mg esse tá junto esse tá junto cara o que que você fez isso vai fazer o seguinte eu vou substituir esse Mg aqui quando eu substituir ele aqui eu vou ter um V menos G0 que é o que ele quer um V menos G0 ele quer a diferença e aí eu vou poder substituir de uma vez e matar o que que eu vou fazer ó pode fazer assim não pode fazer a conta se você quiser tá gente vai aparecer assim olha aqui eu só consigo esse pedacinho que dá um G vamos ver troca a cor da cabeça vou trocar amor já vou pra velher é vamos ver vai ficar assim ó me dá água hoje eu já vi bom me dá água vocês veem menos abre parênteses tá no lugar de Mg massa vezes a zero mais mi zero G igual a M vezes a A que é 4,1 daqui a pouco a gente eu substituo tá mas olha só eu posso eu posso botar isso fica rápido pra você mi da água vezes G que multiplica V menos G zero eu botei o mi vezes G em evidência e peguei esse aqui o menos em A zero sai do outro lado com mais aí vai ficar M que multiplica A mais a zero que é 4,8 mais 1,2 2,6 tá crianças vê se vê se se tá certo se já não tem mais se bateu aí ou se eu tenho que fazer mais devagar fala pra mim aí daqui pra cá eu vou entender a dama em G menos mi zero G eu botei Mg em evidência se for o que eu quero e o menos em A só pro outro lado com mais em A não tem o em em 10 não não tá não tá acabou vai ficar V menos 10 que ele pediu é igual vamos lá massa do dião 50 vezes 10 é menos 3 passei de grama pra quilograma vezes 6 que é A mais a zero vê se dá dividido por vida água 10 ao cubo vezes G que é 10 fazer o G pra baixo dividido por 10 a quarta eu vou apagar e botar lá o mais a quarta aqui vezes G 10 ao cubo vezes 10 e todo o sistema internacional 10 a quarta bom nessas horas pessoal que tem prática já viu aqui 5 vezes 6 30 só tem um 30 ali não tem como dar 40 44 74 eu vou fazer mas Daniel perguntou não seria 3 no lugar dos 6 não mas a ver Daniel 1 1 8 mais 1 2 aí a Marcel foi 4 8 ela falou assim ok Daniel 8 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 Olha só, o delta V que ele pediu vai ser, vamos lá, 6 vezes 50 dá 300. 10 a menos 3 com 10 a menos 4, 10 a menos 7. Ou, vou tirar um zero, vezes 10 a menos 6. 10 a menos 6, metro cúbico, que eu estou no centro internacional. De metro cúbico, de centímetro cúbico, são dois degraus, acho que a gente é cúbico, é 6 anos. Então, isso aqui é a mesma coisa que 30 centímetros. Na realidade, na realidade, a década não é tão difícil assim não. Um é peso menos imposto, outro é imposto menos peso. Fala! A Marcela Cavalhães perguntou, professor, o N maiúsculo, não sei o que é, da água, ele deu no texto ou eu tenho que saber? Não, 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 não estava aí, mas estava no início da prova. Porque as provas da água, não sei o que, elas vêm com um cabeçalho antes, com uma série de constantes. E se você precisar, você vai lá e pega. Aí, ao invés de vir na questão, veio no início da prova, você não tem que saber, não. Eles vão dar. Eu deveria ter colocado aí, mas eu não coloquei. Então, olha só, quer ver? Sem problemas. A gente vai ver aqui, ó. Vai deixar seis questões no nosso próximo encontro. Vai ser, mas vai ver? É alguma coisa, me diz que vai. Mas, e aí, eu vou mandar mais provas para você. Quero saber de você duas coisas. Primeiro, é legal assim, mandar uma prova antes, que você poderia tentar fazer? Muito. O pessoal gostou. Outra coisa importante. Continua mandando com o gabarito ou mandando sem o gabarito para ficar mais emocionante. E aí, aqui, a gente faz o gabarito. O que você acha? Ah, nessa, nessa aqui vai achar sorrido. Tá? Eu vou mandar as coisas. Sem o gabarito, disse o Daniel. Eu vou achar sem o gabarito. E aí, você vai fazendo, vai saber se... Quer dizer, vai ter que se montar. Aí, a gente ia perguntar o gabarito antes. Para ver quem é que é que eu vou. Porque eu quero uma solução. Olha, porque essa realidade... Eu quero, eu estou morto. Eu quero, eu estou morto. A minha certeza é que a questão é que ver o gabarito depois é um negócio estranho. Porque tem gente que ao invés de fazer, acha o gabarito. Aí, no dia da prova, não tem o gabarito para achar. o cara fica assim ele vai lendo, lendo, lendo e olha lá é, concordo é uma letra C, o cara concorda com o gabarito isso não é legal então eu vou mandar as próximas seguem o gabarito para que você se divida por exemplo essa questão 2 é legal, mas não é difícil quem é que produz mais momentos quem é que produz mais momentos quem tem que ângulo com a barra que tira tá máquina de cargô essa vai 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 exigir que você lembre de qual é o rendimento de uma máquina de cargô se você não lembrar, fala pra mim que a gente que lembra pra você direitinho com calma isso aqui é mano mais uma de dispositivo elétrico tá em que ele fala de potência de quem é que aquece mais quem aquece mais é quem tem mais ou quem tem menos resistência e uma diótica tá essa 6 de a luz entra numa bola de gude numa boda d'água e sai como é que ela entra e como é que ela sai e essa aqui é outra que se precisar a gente vai ter que parar vai te mostrar com calma se é que você manja de eletromagra porque tem que manjar tá pra que lado vai a corrente quanto vale a corrente quando aquela espelha for sendo aberta a velocidade de ver for pra fora tá essa é uma questão desesperada na prova tá vocês ficam com a semana que vem gente beijo grande tá e a gente provavelmente provavelmente certamente vai escrever segunda-feira que vem tá abraço a todos abraço a todos tchau tchau a gente matou outros queixões hoje bem legal bastante queixão né entendeu sem correria sem nada e já fez uma das difíceis da próxima prova tá legal beijo a todos tchau gente tchau 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 Obrigado.